Gustavo Lima é homenageado e vira desenho dos Simpsons e Andressa Suíta, cadê? É isso aí meus amores, já vem deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Tô sempre aqui trazendo o entretenimento do sertanejo com todo carinho e sem enrolação pra vocês, então bora lá pro vídeo! É isso aí galera, vocês conhecem os Simpsons, né? Aqueles mesmo, amarelinhos. Acho que todo mundo já viu esse desenho pelo menos um pouco e com certeza é um dos desenhos mais conhecidos e queridos no mundo. E não é de ver que o embaixador Gustavo Lima foi transformado em um personagem dos Simpsons após a sua turnê nos Estados Unidos. É isso mesmo galera, a turnê foi tão badalada que a artista carioca Caroline Ramos divulgou através do perfil arroba viriam Simpson nas redes sociais, uma arte que transformou o último show da turnê do embaixador Gustavo Lima em Boston, no caso o boteco em Boston onde foi gravado o DVD em um desenho dos Simpsons. Claro né galera, a postagem chamou bastante atenção na web e viralizou entre os fãs, até porque o cantor está no auge da sua carreira e é atualmente o artista número um do país sem dúvida alguma. E também porque a arte da Caroline é muito bacana, tá de parabéns! Ah meus amores, e também não foi só isso, viu? Teve mais homenageados aí. Como vocês viram, as artes da Caroline transformam as pessoas na vida real em personagens da famosa franquia de animações. Além do Gustavo Lima, foram homenageados também o guitarrista da banda, Reinaldo Meirelles, que é uma figura que chama bastante atenção no palco e é um show à parte, convenhamos. Além disso, o Léo Dias também recebeu a homenagem e a jornalista Thaís Victorello. Na plateia do show estavam os personagens principais e já conhecidos pelos fãs do seriado, como o Homer, a Mardy, o Bart, a Liso, o Milhouse, o Ned Flanders, enfim, vários ali, né? O time quase completo. Eu digo quase porque faltou a nossa musa, Andressa Suíta, né galerinha? Os fãs, é claro, comentaram bastante ali na publicação sobre isso. Os admiradores sentem falta da mãezinha nesses momentos também. Mas olha só o que encontramos em uma publicação mais antiga. A família completa para quem estava cobrando e sentindo falta, então está aí a imagem. Muito bacana, né gente? Realmente é muito talento. É isso aí meus amores, mas com certeza a arte viralizou na web e virou notícia em vários sites de entretenimento. Não tinha como colocar a Andressa Suíta porque ela não foi na turnê. Foi só uma brincadeira nossa porque a gente queria mesmo ver isso. Parabéns à artista e também aos homenageados. E vocês galera, o que acharam aí do desenho e também da homenagem? Quero saber a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Qualquer novidade já sabem que eu trago aqui com todo carinho e sem enrolação. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu galerinha! Tchau! 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 Tchau!